E ranga tapa, manda boi, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr E ranga tapa, manda boi, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr Eita forrazão, isso é bonde do Roder E ranga tapa, manda boi, chama Vavá E chegou o fim de semana, começo de mantelo É vaqueiro, cavalo e gado, gado, cavalo e vaqueiro É muita mulher bonita, na arquibancada Som da caminhonete, viseta vaquejada Chegou o fim de semana, começo de mantelo Vaqueiro, cavalo e gado, gado, cavalo e vaqueiro É muita mulher bonita, na arquibancada No som da caminhonete, viseta vaquejada E ranga tapa, manda boi, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr E ranga tapa, manda boi, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr E ranga tapa, manda boi, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr E ranga tapa, manda boi, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr Eita, forrazão! 100% progresso de das comércias limitadas E chegou o fim de semana, começo de mantelo É vaqueiro, cavalo e gado, gado, cavalo e vaqueiro É muita mulher bonita, na arquibancada No som da caminhonete, viseta vaquejada Chegou o fim de semana, começo de mantelo Vaqueiro, cavalo e gado, gado, cavalo e vaqueiro É muita mulher bonita, na arquibancada No som da caminhonete, viseta vaquejada E ranga tapa, manda boi, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr E ranga tapa, manda boi, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr E ranga tapa, manda boi, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr E ranga tapa, manda boi, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr Eita, forrazão! Aqui vai o meu abraço especial para o Marquinhos e o Vã O rei das cadeiras, o rei da mesa O rei da cadeira de balança, hiperatriz baranhão Aos menino diferente, que é de ar um carvalho É nóis papai, Léo Moraes, bunde do rodeio, cobra gravações Marquinho do rodeio, simbora Tô parado aqui na BR, num boteco de beira da estrada Celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de riqueijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Tô parado aqui na BR, num boteco de beira da estrada Celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de riqueijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa É, vida de gado é É, vida de gado é É, vida de gado Por causa de mulher eu sou vaqueiro apaixonado Aqui vai o meu abraço especial para o crédito E o carvalho Marquinhos, eu vou Alô menino, diferença Chama o gado No meu cavalo No meu cavalo, alazão Amanheceu eu vou montar Peneira, chicota e xibão Eu pego o cordo e vou laçar Passei a filha do patrão Apenas com o meu olhar É, vida de gado é É, vida de gado é É, vida de gado Por causa de mulher eu sou vaqueiro apaixonado É, vida de gado é É, vida de gado é É, vida de gado Por causa de mulher eu sou vaqueiro apaixonado Eita forrozão Um abraço especial para o meu patrão Arroto, progresso, utilidades, comércio ilimitadas Abra a porteira do curral Que o meu gado tá chegando Lá na janela da fazenda Tem olhos lindos me olhando Abra a porteira do curral Que o meu gado tá chegando Lá na janela da fazenda Tem olhos lindos me olhando É, vida de gado é É, vida de gado é É, vida de gado Por causa de mulher eu sou vaqueiro apaixonado É, vida de gado é É, vida de gado é É, vida de gado Por causa de mulher eu sou vaqueiro apaixonado Eita forrozão Cobras gravações Eita bonde do rodeio Bacatã, bomba da boi E ela diz que não se importa Que eu não sou alfabetizado Tudo pra ela que importa Que eu sou vaqueiro apaixonado E ela diz que não se importa Que eu não sou alfabetizado Tudo pra ela que importa É, vida de gado é É, vida de gado é É, vida de gado é É, vida de gado Por causa de mulher eu sou vaqueiro apaixonado É, vida de gado é É, vida de gado é É, vida de gado Por causa de mulher eu sou vaqueiro apaixonado Eita forrozão Paredão do picolé Vitinho do paredão Chama, moçada boa de um burral de pé Logo você Que eu jurei que fosse o meu paraliso O meu porto seguro Só me iludiu E destruiu Com toda a minha paz Minha felicidade Por noites e noites chorei Lembrando daquela vez Que eu fui feliz Fui feliz demais E agora que eu já me curei Você voltou pro meu mundo Querendo destruir Toda a minha paz Eu não vou negar Que eu te amei Eu não vou negar Que eu me dei Você me usou Você me usou Eu não vou negar Que eu gostei Dos seus carinhos Dos teus beijos Você me usou Você acabou Com o nosso amor Quando você Que eu jurei que fosse o meu paraliso O meu porto seguro Some no dia E destruiu com toda a minha paz Minha felicidade Por noites e noites chorei Lembrando daquela vez Que eu fui feliz, fui feliz demais E agora que eu já me curei Você voltou pro meu mundo Querendo destruir toda a minha paz Eu não vou negar que eu te amei Eu não vou negar que eu me dei Você me usou, você me usou Eu não vou negar que eu gostei Dos teus carinhos, dos teus beijos Você me usou, você acabou com o nosso amor Eu não vou negar que eu te amei Eu não vou negar que eu me dei Você me usou, você me usou Eu não vou negar que eu gostei Dos teus carinhos, dos teus beijos Você me usou, você acabou com o nosso amor Mas ela viva, debochado, meu amor Diz que meu dinheiro é pouco Não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Não vou largar dos seus pés A diz que eu enlouqueça Ela é mulher sem dono E pertença a qualquer homem Mas se veja alguém com ela Meu ciúme me consome Ela vende o seu corpo A qualquer um, por qualquer preço Eu não mereço Mas se eu te der amor Os seus carinhos eu não mereço Daria tudo de mim Pra ter um pouquinho dela Ah, se eu tivesse a chance De fazer amor com ela Mas ela viva, debochado, meu amor Diz que meu dinheiro é pouco Não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela viva, debochado, meu amor Diz que meu dinheiro é pouco Não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Chama o raqueiro Oh, forrozã Oh, raqueira Maqui vai me abraço especial Para meu vaqueiro Sulinhas Alô, tias Alô, Isaac Neto E Meteiras do meu Piauí Alô, Veneza Alô, Cito da Zonça Chama o raqueiro Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Não vou lariar dos seus pés Antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem dono E pertence a qualquer homem Mas se veja alguém com ela Meu ciúme me consome Ela vende o seu corpo A qualquer um Por qualquer preço Mas se eu te der amor Os seus carinhos eu não mereço Daria tudo de mim Pra ter um pouquinho dela Ah, se eu tivesse a chance De fazer amor com ela Mas ela é viva Debocha do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco Não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela viva Debocha do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco Não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Aqui vai o meu braço Para meu vaqueiro Rosiel Alô, Otônio Família Marcos Alô, Pedro de Mato E família em São Luís Guitéria Mópez Ela é gostosa Vestido coladinho Sensual que perna grossa Bumbum devoso Clica na moral Desmantelo Novinha se garanta É muito louca No piseiro Dança solta com pirulito Na boca Ela é gostosa Vestido coladinho Sensual que perna grossa Bumbum devoso Clica na moral Desmantelo Novinha se garanta É muito louca No piseiro Dança solta com pirulito Na boca Mas ela gosta de pinga Piseiro e paredão Ela gosta de pinga Piseiro e paredão Mas ela gosta de pinga Piseiro e paredão Da cachaça Da cachaça Da cachaça Da cachaça Pra malvinha Que ela desce até o chão Mas ela gosta de pinga Piseiro e paredão Da cachaça Da cachaça Pra malvinha Que ela desce até o chão Mas ela gosta de pinga Without pioneira Piseiro e paredão Mas ela gosta de pinga Piseiro e paredão Mas ela gosta de pinga Piseiro e paredão Piseiro e paredão Da cachaça Pra mal vir aquela dessa até o chão Alô, Danilson Fernandes Rádio FM, Cidade, em Paranum Alô, Adriano, gravações e CDs Rapadura, gravações e CDs Raca, tampa, manda, boi Por que você foi me lidir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na Mata Amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Bom dia do roteiro Olha por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na Mata Amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Bom dia do roteiro, simbora moçada Alô vaqueira ama apaixonada, alô meu primo Marcel Um abraço, meu carizbeçado, crediário bom Jesus Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros portados E no final de semana eu tô correndo gato Eu sou vaqueiro, não troco meu interior por nada na cidade Correndo gato, eu só fiquei primeiro Meu esporte é vaqueirado, eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, eu tenho três amores, cavalo e mulher e gato Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, eu tenho três amores, cavalo e mulher e gato Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros portados E no final de semana eu tô correndo gato Eu sou maqueiro, não troco meu interior Por nada na cidade, correndo gato Eu só fiquei primeiro, meu esporte é vaqueirado Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, eu tenho três amores, cavalo e mulher e gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, eu tenho três amores, cavalo e mulher e gado Alô, minha prima Rejane, Serpeg, Tratores, Teresina, Piauí Um abraço, meu carinho especial Bonde do Rodeio, Léo Moraes, Marquinho do Rodeio, cobra gravações Alô, Brasil! Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatos me chamam Mas o idiota aqui Nunca tá contente quando tem na mão Mas quando te vi partir Leva um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatos me chamam Mas o idiota aqui Nunca tá contente quando tem na mão Mas quando te vi partir Leva um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Alô meu amigo Antônio Neite L.A. Variedades Chama o gado vaqueiro Se tem vaquejada a galera me convida Eu tô partida derrubando o boi no chão A mulher é o dedá Que bacada vibra Toda animada fica me estendendo a mão Como eu não sou bobo Depois da senha fechada De madrugada levo pro meu caminhão Como eu não sou bobo Depois da senha fechada De madrugada levo pro meu caminhão Fida de vaqueiro Fida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Na moral rasgar dinheiro Fida de vaqueiro Fida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Na moral rasgar dinheiro Eita forrazão Isso é bonde do rodeio, em nome de 100% Arou do progresso, utilidades domésticas limitadas Bora cobra gravações Chegou fim de semana, vou partir pra vaquejada Com a mulherada, sou vaqueira as tentação Chego na festa, selo logo meu cavalo Pego minha luva, meu chicote, meu gibão Como não sou bobo, depois da senha fechada De madrugada, levo pro meu caminhão Como não sou bobo, depois da senha fechada De madrugada, levo pro meu caminhão Fida de vaqueiro, fida de vaqueira É derrubar o bolichão, namorar, gastar dinheiro Fida de vaqueiro, fida de vaqueira É derrubar o bolichão, namorar, gastar dinheiro Eita porrazão Alô, Teixeira, gravações de CDs, Filho Vieira, Rochão do Nó Alô, minha prima Rejane, Serpeg, Tratores, Teresina, Piauí Um abraço, meu carinho especial Você me conhece bem, já não conhece mais Coração acordou pra vida, eu não tirou E o meu amor deu a volta por cima Você vai sentir na falta tudo que eu senti Agora atualiza aí Menos um recaideiro na sua vida Menos um pro time do barzinho de esquina Coração mole, mas saudade sua Tanto bate até que muda Menos um recaideiro na sua vida Menos um pro time do barzinho de esquina Coração mole, mas saudade sua Tanto bate até que muda Tanto bate até que muda Você me conhece bem, já não conhece mais Coração acordou pra vida, eu não tirou E o meu amor deu a volta por cima Você vai sentir na falta tudo que eu senti Agora atualiza aí Menos um recaideiro na sua vida Menos um pro time do barzinho de esquina Coração mole, mas saudade sua Tanto bate até que muda Menos um recaideiro na sua vida Menos um pro time do barzinho de esquina Coração mole, mas saudade sua Tanto bate até que muda Menos um recaideiro na sua vida Menos um pro time do barzinho de esquina Coração mole, mas saudade sua Tanto bate até que muda Menos um recaideiro na sua vida Menos um pro time do barzinho de esquina Coração mole, mas saudade sua Tanto bate até que muda Tanto bate até que muda Eita forrazão Logo quando criança de meu pai eu herdei Esporalou, vai chicote e vaqueiro me consagrei Nasci no meio do mato e nunca estudei Foi na freça de gado que visguei trono de rei Vaqueiro diferente, assim eu me tornei Por ser um desse medo foi que eu me destaquei Meu cavalo alazão, meu parceiro fiel Ele é ensinado a trazer o troféu Vaqueiro eu nasci, vaqueiro eu vou morrer Vaquejado é meu esporte, puxa boia meu prazer Vaqueiro eu nasci, vaqueiro eu vou morrer Vaquejado é meio esporte, puxa a bola é meu prazer Alô vaqueira, uma apaixonada do Brasil Segue nós lá no Instagram, Facebook Forrozão bonde do rodeio do YouTube E cheiro em derramar, enraga top, mas da boa Logo quando criança de meu pai eu herdei Espora louva, chicote, vaqueiro me consagrei Nasci no meio do mato e nunca estudei Foi na festa de gado que visguei trono de rei Vaqueiro diferente, assim eu me tornei Você um destemido, foi que eu me destaquei Meu cavalo alazão, meu parceiro fiel Ele é ensinado a trazer o troféu Vaqueiro eu nasci, vaqueiro eu vou morrer Vaquejado é meio esporte, puxa a bola é meu prazer Vaqueiro eu nasci, vaqueiro eu vou morrer Vaquejado é meio esporte, puxa a bola é meu prazer Vaquejado é meio esporte, puxa a bola é meu prazer Vaqueiro eu nasci, vaqueiro eu vou morrer Vaquejado é meio esporte, puxa a bola é meu prazer Aqui vai o meu abraço especial Para Berg Feitosa, Pedro Feitosa, Rombo Feitosa A Pabemondas Feitosa Vambora e Rato Inácio, chamo o gato Aqui vai o meu abraço, meu carinho especial Para Otonho do Bom Piscipe Morador e irmão nosso Alô Ratinho, alô Leozinho Fiquei sabendo por aí Que agora todo dia você sai com alguém E faz questão de postar foto E fazer stories e tá tudo bem Quem tá pegando todo mundo Beijando todo mundo Bem na hora graça e vem ligar pra mim Manda mensagem de voz Tanto música do Gustavo Lima E me chamando pra gente sair Deixa só ver se eu entendi Você me bloqueou Me ignorou Fez quase tudo, cara, pra fazer Só esqueceu de me esquecer Só esqueceu de me esquecer Você me bloqueou Me ignorou Fez quase tudo, cara, pra fazer Só esqueceu de me esquecer Só esqueceu de me esquecer Fiquei sabendo por aí que agora todo dia você sai com alguém E faz que eu estou disposto a foto e fazer stories e tá tudo bem E tá pegando todo mundo, beijando todo mundo E vem na hora cá, sempre liga pra mim Manda mensagem de voz, cantando música do Gustavo Lima E me chamando pra gente sair Deixa só ver se eu entendi Você me bloqueou, me ignorou Fez quase tudo o cara pra fazer Só esqueceu de me esquecer Só esqueceu de me esquecer Você me bloqueou, me ignorou Fez quase tudo o cara pra fazer Só esqueceu de me esquecer Só esqueceu de me esquecer Música 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 Música